Antes, eu estava nos locais com fornecedores, possíveis parceiros, com o meu jeans surrado e minha camiseta aí do dia a dia. E eu era tratada de um jeito. Hoje, depois dessa transformação, dessa imagem, eu entendi, foi a virada de chave. Porque no primeiro contato, eu já percebi a diferença do tratamento, do jeito que as pessoas se aproximam de mim. E hoje eu entendo e não julgo mais, porque eu entendo que eu estava passando um recado, hoje eu estou passando outro recado. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MKP Entrevista. Eu sou a Elen Costa, sou CEO aqui da Marketing para Especialistas. E a gente está aqui em mais um episódio, recebendo empresários de sucesso, contando suas jornadas, suas experiências e também falando sobre os seus negócios. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que é super importante para todos os empresários, que é a sua comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? É a sua aparência. É aquilo que você transmite quando as pessoas olham para você, sem você nem abrir a boca. E é muito importante pensar nisso. Ainda mais hoje, na era das redes sociais, a forma como você se comunica não verbalmente é cada vez mais importante. Então, se você nunca pensou nisso, ou pensou e falou assim, acho que isso é bobagem, hoje eu vou provar para você que não é. E para provar para você que isso não é bobagem, eu estou recebendo aqui, hoje, a Karen Leal, que ela é consultora de imagens e também especialista em ajudar você a alavancar a sua linguagem não verbal. Então, você que já percebeu como isso é importante, então se lembra de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com quem precisa saber disso, e também se você acha super legal ver as pessoas sendo entrevistadas, e você acha que você precisa transmitir a sua mensagem, fala com a gente. Quem sabe você pode ser entrevistada aqui pela gente, quem sabe no próximo episódio pode ser você, manda uma mensagem e fala com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Karen, esse vai ser um bate-papo muito bacana, que é um assunto que tem super a ver com o nosso trabalho aqui. Com certeza, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, e espero contribuir um pouco com esse tema aí para todo mundo que vai nos assistir. E imagem é muito importante hoje, né? É assim, a gente percebe isso, essa evolução, não precisa ir muito longe, né? Quem está nas redes sociais, vê ali o seu influenciador ali da vez, aquele que está acompanhando, ele tem alguém ali orientando ele de como que ele vai escolher as roupas, de como que ele vai se portar, por quê? Porque tem tudo a ver com a comunicação, né? Não só o que a gente fala, mas como a gente aparenta, né? E aí, antes da gente falar especificamente sobre isso, tem uma história bem legal de como você, de repente, a gente, assim, falou, poxa, eu quero trabalhar com isso. Porque você já tinha um trabalho antes, né? Isso. Advogada. Isso, exatamente. E aí você viu, poxa, eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas a melhorarem a sua linguagem. Então, conta um pouquinho dessa jornada para a gente. É, Helena, eu até costumo me apresentar, assim, eu falo que eu sou advogada por formação e consultoria de imagem por paixão, que eu realmente me encontrei neste trabalho, né? Como você falou, então, sou advogada, me formei em 2003, atuei, sim, na área do direito por bastante tempo e por 16 anos eu atuei no mercado corporativo. Dez desses anos eu atuei em cargos de liderança. Então, você começa a se aproximar muito das pessoas, né? Você deixa de lado um pouco técnico e começa a trabalhar com pessoas. E eu percebi o quanto eu gostava de trabalhar com pessoas, né? E o quanto que é bacana você desenvolver outra pessoa, poder contribuir um pouco, deixar a sua marca. Mas teve, sim, esse momento, aconteceu mais ou menos lá em 2017. E eu até brinco que eu culpo um pouco a crise dos 40, então, assim, nunca é tarde para a gente repensar e fazer mudanças. Que eu comecei a me questionar se eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo até aquele momento pelo resto da minha vida. E é bom, né? Porque eu acho que a gente se provoca, mas eu também não sabia exatamente o que eu gostaria de fazer, mas sempre fui ligada nesse assunto. Então, pessoas... E sempre gostei muito de autocuidado, sempre gostei muito de maquiagem, tendência, sempre consumi esse tema, mas não via como uma profissão. E aí eu acho que a vida vai meio que direcionando a gente, né? E nessas andanças pelo Google, pesquisando coisas nessa área, apareceu para mim um curso de consultoria de imagem. E eu fui entender melhor, e aquilo me encantou. Porque eu falei assim, a gente conseguir ajudar as pessoas a transmitirem a personalidade, a intenção, que as pessoas se sintam confortáveis com quem elas são, mostrar de fato o que elas querem mostrar para o mundo, né? E ao mesmo tempo se sentirem confortáveis, seguras, poderosas, enfim, podemos falar aí N adjetivos, né? E eu me interessei por isso. E aí fiquei, falei, poxa, vou fazer, não vou fazer, como é que é isso, né? E o start mesmo, engraçado que eu nunca contei muito essa história, mas outro dia contando para uma amiga, ela falou, poxa, você precisa contar isso. Eu decidi mesmo quando eu estava na aula de dança de salão com o meu esposo. E aí eu falei, cara, mas o que isso tem a ver, né? Dança de salão, consultoria de imagem, direito, mulher, que miscelanés, né? E aí eu costumo brincar, né? Que, poxa, tipo, a parede dançava mais que o meu marido, sabe? E aí a gente foi fazer dança de salão, era muito bacana, porque era um momento nosso, e a gente se divertia, e foi muito legal. E fazendo ali um passo, uma coreografia e tal, meu marido sempre muito tenso, porque para ele era um desafio até maior do que para mim, e quando ele conseguiu, ele fez ali tudo certinho e tal, o professor veio e falou para ele, Anderson, que legal, você conseguiu, ficou show, perfeito. Ele abriu um sorriso, e ele estava tão leve, e ele estava tão feliz, que ele falou, jura, eu consegui, era isso mesmo que eu queria fazer, que legal, que bom. A felicidade era tamanha, que naquele momento eu falei assim, é isso, é esse tipo de sensação que eu quero proporcionar para as pessoas, é isso que eu quero fazer, eu quero trazer sorrisos, eu quero trazer confiança. E aí eu mergulhei de cabeça, e fui fazer minhas formações, nunca paro de estudar, mas aí foram minhas primeiras formações, e desde 2019, mais ou menos, que eu comecei a atuar nisso, e acho que não vou parar mais. E hoje é muito importante, acho que há 15 anos, a gente ouvia talvez isso com outros nomes, sobre postura profissional, a gente já tinha um pouco ali do LinkedIn, aquelas dicas de, como se portar em uma entrevista, como se vestir, mas não era essa preocupação, tanto com a imagem, olhando para, por exemplo, a internet, uma rede social, porque não existia, não existia isso. Hoje o que a gente já vê, e a gente já está atendendo pessoas com esse perfil, que são empresários de sucesso, CEOs, CTOs e afins, que eles construíram um legado, construíram empresas de sucesso, e eles falam assim, gente, a minha empresa é super conhecida, mas eu não sou. E aí, eu quero ser conhecido, porque eu vejo os outros empresários sendo conhecidos, eu vejo ali o João do MEC, eu vejo o Rony da reserva, e eu quero isso também para mim, eu quero ser conhecido. E aí, começou esse olhar, que não é simplesmente também você ir para a rede, é qual a mensagem que eu quero transmitir quando eu não estou falando. Exatamente. E é engraçado isso que você falou, que mensagem eu quero transmitir quando eu não estou falando. Então, a nossa imagem comunica o tempo todo. a gente pensando nisso ou não. A linguagem verbal, a gente até consegue controlar, né? Você fala, né? Bom, eu vou falar isso, eu vou começar aqui, eu vou parar ali. Mas a linguagem não verbal, não. Ela está ali o tempo todo. Na sua aparência, na forma como você se comporta, nos seus objetos. Então, o jeito que você se veste, como é que está seu cabelo, como que você se maquiou naquele dia, isso está ali comunicando o tempo todo. E hoje em dia, né? Com tamanha exposição. E é do ser humano querer ser aceito, querer ser visto, né? Imagina quando a gente chega num grupo novo, ninguém chega falando assim, ah, espero que ninguém goste de mim. Não preciso ser aceito. É do ser humano querer ser aceito. Então, nós temos isso. E, poxa, que legal, né? Fazer parte desse grupo, ser bem visto. E que as pessoas olhem para você e falam assim, essa é a Karen. Nossa, ela atendeu a minha expectativa. Mas a gente não precisa pensar na imagem, nem deve pensar na imagem, para atender a expectativa do outro. Isso é uma consequência, né? Então, você trabalhar a sua imagem hoje, você está passando a mensagem que você quer, né? Isso está nas nossas mãos. Então, as pessoas costumam falar assim, ah, mas o outro julga, ah, está todo mundo julgando o tempo todo. Isso é inconsciente. Nós, as pessoas não fazem por querer. É o nosso cérebro. Então, quando a gente chega num ambiente, a pessoa vai te olhar em questão de segundos. Ela vai formar uma opinião por você. É sobre você, aliás. E ela não está pensando nisso. Ah, eu vou olhar, então agora eu vou trazer coisas da minha memória e do meu conhecimento e vou formar. Não, é automático. Então, ao invés da gente lutar contra isso, né? Ficar, poxa, as pessoas vão olhar, vão tirar conclusões. Vamos usar isso a nosso favor, né? A construção de imagem, ela vem como essa ferramenta para o autoconhecimento e para que esteja nas suas mãos o que você vai dizer para os outros. Porque você estará dizendo alguma coisa o tempo todo. Então, que bom poder controlar o que eu estou dizendo, né? Isso é mais confortável, não? Com certeza. E aí você vê, né? Você falando do ambiente, mas tem isso aqui também, né? As pessoas vão fazendo assim. Sim. E aí você... É natural. Esses vão ter pessoas que você vai parar e vai chamar atenção. Você vai parar e vai olhar e você não vai nem saber por quê. Sim, sim. Eu costumo dar o exemplo do livro, né? Todo mundo já compra um livro pela capa, né? Claro que sim. Quando a gente vai no supermercado, alguém compra latinha amassada. Não compra, né? Rótulo desbotado. E não é só por uma questão de saúde e biossegurança. É porque nós somos atraídos pela imagem. E nós estamos sendo comprados o tempo todo. Então, quando a gente fala de imagem, eu sempre comento muito disso que você falou nas redes sociais, né? Com quem eu quero me conectar? Quem eu quero que pare ali para ver meu story, né? Com quem eu quero falar? Como eu me conecto? Como... Que marca que eu quero deixar para esse público? E a imagem é uma forma de você se diferenciar. Às vezes nós temos mercados muito saturados, né? Então, muitas vezes eu falo para um público de advogados por causa da minha formação. Então, eu estava até lendo uma reportagem, o Brasil é o país que tem o maior número de advogados. Como eu me diferencio nesse mercado tão saturado? Porque a forma como eu me apresento pode ser o diferencial para aquela pessoa me contratar ou não. Eu dei o exemplo do livro, né? A gente compra pela capa. A gente só termina de ler pelo conteúdo. Sim. Mas tem que ser um conjunto. Porque se eu não tiver uma capa boa, talvez as pessoas não queiram acessar o meu conteúdo. Então, a imagem faz isso. Abre portas, mostra o quanto eu posso ser bom para você querer me ouvir. Tem uma frase muito clássica que a gente usa na consultoria de imagem, que é, nós nos vestimos para sermos ouvidos. Para que a pessoa queira saber o que eu tenho para dizer. E a imagem, sem dúvida nenhuma, ajuda muito nisso. E especialmente nessa era das redes sociais, né? Com toda certeza. Sim. Olha, eu fiz uma pesquisa agora até para... que eu fui fazer um conteúdo sobre isso. E aí eu fui pesquisar, eu perguntei assim para o Bard, quanto que a Scania faturou nos últimos 12 meses? Ah, em torno de, acho que é 15,4 bilhões. Tá. E quanto que ela gastou em marketing? 180 milhões, que é quase 15%. Então, é o que a gente entende? Uma marca como a Scania, uma marca consolidada, que as pessoas sabem que é um excelente produto, né? Excelente caminhões, excelente ônibus, continua fazendo marketing. E se preocupando com a imagem. Porque o que eu compartilhei foi uma propaganda que eles fizeram, que eu achei sensacional, de uma Scania, um caminhão, elevado por 2 mil drones. Olha que interessante. Ela não é recente, assim. Mas eu vi, eu falei, gente, sensacional isso aqui. Porque como chama atenção, né? Você vê uma Scania, né? Sendo levada por drones, assim. E aí você pensa, poxa, se uma marca tradicional, Coca-Cola, assim, ela não vende o produto, ela não faz, compra em Coca-Cola, né? Mas temos sempre a propaganda tradicional, a gente está aqui na época do Natal, a tradicional propaganda da Coca-Cola, com o bom velhinho. Exato. Então, assim, por que ele investir em imagem? As grandes marcas mostram o quanto isso é importante. A gente não tem nem o que justificar. Sim. Então, hoje, assim, eu sou um excelente profissional. Ótimo. O quanto você se mostra. E o quanto você parece ser esse excelente profissional, né? Exatamente. Você me fez lembrar de um caso, de um cliente meu, que ele me mandou uma mensagem esses dias, e foi muito interessante, né? Porque ele mesmo falou, ele falou, nossa, você sabia como eu era relutante aí, de acreditar nesse negócio de trabalhar a imagem. Mas, você propôs, eu topei, achei que era importante. Ele é um empresário da área de construção, ele tem uma loja de materiais de construção. E foi muito engraçado que ele me falou, que corrobora tudo isso, né? Ele falou, antes, eu estava nos locais, com fornecedores, possíveis parceiros, com o meu jeans surrado, e minha camiseta aí do dia a dia. E eu era tratada de um jeito. Hoje, depois dessa transformação, né? Dessa imagem, eu entendi, foi a virada de chave. Porque no primeiro contato, eu já percebi a diferença do tratamento. Do jeito que as pessoas se aproximam de mim. E hoje eu entendo e não julgo mais. Porque eu entendo que eu estava passando um recado, hoje eu estou passando outro recado. Ele falou, então, antes eu perdia pelo menos uns 15 minutos, tendo que explicar quem eu era, quem era a minha loja, e qual era o potencial da minha loja. Hoje, eu já ganhei aí essa etapa. Porque as pessoas já me veem como uma outra forma. Então, eu não tenho que explicar que minha loja é boa, que eu faço sucesso, que eu estou consolidado no mercado, porque eu já aparento ser tudo isso. Então, as propostas que vieram até mim, mudaram infinitamente. Ele falou, então, passaram de, tá, mas eu tenho valor mínimo pra que você compre comigo e ponha meus produtos na loja. Mudaram totalmente pra, hoje ele tem três parceiros gigantes na área de construção, que estão investindo na loja dele, porque elas quiseram ter a marca delas lá dentro. Então, ele me contou essa história, eu fiquei muito feliz. Ainda no final, ele falou, ele não conta pra ninguém, imagina, estou só contando aqui no vídeo, né? Ele não conta pra ninguém, mas a consultoria já se pagou umas mil vezes, porque o retorno é muito imediato, né? Então, é o que você falou, se as grandes marcas investem tanto nelas mesmas, em dizer, né, o quanto elas são boas, o quanto elas podem ser confiáveis, o quanto você pode acreditar nelas, imagina nós, né? Imagina nós que estamos ali construindo, né, tendo que construir nossa imagem sempre, ainda talvez não consolidado. Então, como não investir? E pode ser um jargão, mas é isso, né? Você demora anos pra construir ali a sua credibilidade, a sua imagem, e pode ser derrubada em questão de minutos. Então, o investimento de marketing, quando a gente fala de uma marca, versus o investimento de imagem, quando a gente fala de uma pessoa, faz toda a diferença. Com certeza. E assim, você falando disso, eu estava aqui pensando, isso pode ser um gatilho até, por exemplo, pra alguns produtores de conteúdo, que às vezes, assim, ah, eu produzo muito conteúdo, mas meu conteúdo não vai longe, as pessoas não olham. Será que não é também assim? Seu conteúdo pode ser bom, mas a sua embalagem, né? Como é que está a embalagem que você está usando pra poder comunicar? O que você está falando, ele está condizente com a sua imagem? Faz as pessoas quererem parar ali, de repente, no feed pra ouvir você? Sim, é exatamente isso. E não é uma construção de uma personagem, sabe? É essa autenticidade que eu trago pros clientes. Muitos clientes falam assim, olha, mas eu sou assim, tá? Eu preciso estar confortável. Porque nós precisamos estar confortáveis, passando uma imagem, acreditando nela mesmo, e não construir um personagem. Porque a personagem não se sustenta. Então, às vezes, a pessoa está fazendo conteúdo, mas ela também não está segura. Sabe aquela coisa? E cada um tem o seu ponto de segurança, sabe? Assim, aquele dia que às vezes, poxa, você tinha um compromisso super importante, mas você ficou sem tempo ali, você se trocou correndo, ai, pegou a blusa, e no final não era aquilo que você queria colocar, e aí você está se sentindo desconfortável. Não é a mesma coisa. E por que eu falo que cada um tem um ponto de segurança? Então, talvez o que é importante pra mim não é importante pra você. Eu, se eu vou pra uma reunião, uma apresentação, qualquer coisa, sem estar com as linhas feitas, eu me sinto mais insegura. Isso é meu. É meu. Pra você pode ser outro ponto. Sei lá, você fala, ai, Karen, nossa, se eu não estou com o cabelo escovado, parece que eu não sou tão competente como eu sou. Então, a primeira coisa é trazer segurança para a pessoa. Nós precisamos estar vestidos de nós mesmos. Sim. Pra que nós tenhamos essa confiança, essa segurança, né? Feito isso, o que a gente trabalha? Adequação. Então, adequação ao ambiente que eu quero estar, ao público que eu quero atingir, pra quem eu quero falar, em que rede que eu quero me expor. Porque você concorda que alguém que quer um público do TikTok é diferente do quem quer um público do LinkedIn, por exemplo? Sim, muito diferente. Então, às vezes, eu não vou ser a mesma no TikTok, eu não vou ser a mesma no LinkedIn, como na nossa vida, eu não sou a mesma quando eu estou em um ambiente profissional, eu não sou a mesma quando eu estou, talvez, com o meu sobrinho, né? Num parque de diversões. Então, nós temos esses diferentes papéis, né? Nós somos muito únicos. Então, eu falo, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas eu vou passar por uma consultoria de imagem e a pessoa vai me mudar, pra eu me encaixar nos ambientes. Eu falo, não, primeiro a gente vai conversar. Que ambiente você quer estar? Primeiro lugar. A gente precisa saber, né? Onde a gente quer estar, com quem a gente quer se comunicar. E o segundo é, como você quer parecer, como você quer se sentir, em primeiro lugar. E depois é, como você quer que os outros vejam você. Então, tem que ter este conjunto, né? O que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas referências, né? Porque, no dia a dia, a gente não para muito pra pensar nisso, fazer esses questionamentos, né? A gente vai indo. É o exemplo que você deu, né? Ah, eu tenho uma reunião super importante. E aí, assim, se você não tem essa preocupação, ou, por exemplo, com trabalho de consultoria, que você já olhou o seu guarda-roupa, que você já revisou, então, assim, a tendência de você ter roupas ali que vão te favorecer, uma quantidade maior. Então, é mais fácil de ir na correria, você escolher roupas que mesmo assim você vai acertar, né? Agora, se você não fez isso, justamente, qual o risco, né? Ah, eu acho que eu tenho que usar um terno, eu tenho que usar isso. Mas não é uma roupa que você está acostumada a usar, né? Uma roupa que você se sente bem. Só que você nunca parou pra pensar nisso, e no fundo, você vai pra essa reunião e você está se sentindo incomodada, porque não é o seu habitual. Exato. E às vezes a gente nem sabe por quê. Fala, poxa, por que eu estava tão insegura naquele dia? É. Talvez você tinha o conteúdo, mas você estava incomodada com a sua linguagem não verbal ali no momento, né? Então, a consultoria de imagem, eu falo, tem N benefícios práticos, sem dúvida, né? Então, ter um guarda-roupa mais coordenado, comprar menos porque você vai comprar melhor, ganhar mais tempo ali na hora das escolhas, mas o maior benefício que ela te traz são em sensações mesmo, em emoções, em sentimentos, né? É a confiança, é a segurança. Então, por exemplo, se você passou por um trabalho de uma consultoria de imagem, você tem um guarda-roupa já pensado pro seu estilo, pra imagem que você quer passar. Você fez análise de coloração pessoal, ali só tem as cores que mais valorizam a sua beleza. A hora que você abriu o guarda-roupa, tudo funciona. Então, mesmo se você está naquele dia corrido, tudo que você escolher ali, ele foi pensado pra você, pra sua imagem, pro que você quer transmitir. Então, a chance de errar é cem vezes menor, porque está tudo coordenado. Eu falo, gente, fazer mala de viagem depois que você passou por um processo de consultoria é vida, né? Porque você, ah, vou ficar cinco dias? Ótimo. Cinco partes de cima, qualquer três partes de baixo, beleza. E lá na hora, tudo vai funcionar. Então, é isso. A gente tem que começar a pensar na nossa imagem intencionalmente e alinhar isso à praticidade, né? Porque hoje em dia, todo mundo precisa ganhar tempo, não precisa ganhar tempo, sem dúvida, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu construí de imagem é, ah, é pra artista, ah, é pra gente rica, ah, é pra quem vai usar grife. Não é nada disso. É pro dia a dia, porque as pessoas têm muito esse incômodo, né? Não, mas eu deveria saber me vestir sozinha. Imagina, como é que eu não sei? Ah, vou chamar uma profissional pra isso? Não, não é uma missão fácil, não é uma tarefa fácil. Nem todo mundo entende, é, até os tecidos, sabe? Dependendo da sensação que você quer passar, o tecido pode te ajudar ou pode te atrapalhar, o acessório, o corte de cabelo. Você quer ver, né? Um erro clássico, assim, mulher principalmente, né? Às vezes, poxa, o loiro da moça da novela, né? Ai, a mocinha da novela pintou aquele loiro, eu quero aquele loiro. E aí você coloca em você e fala, caramba, em mim não ficou legal. Tá vendo? Ah, porque pra mim nada funciona. Ah, porque eu não vou fazer mais nada mesmo. Ah, eu não tenho jeito. Era só o tom que tava bom na mocinha, porque ela tem o subtom de pele dela, ela tem o contraste natural dela e você tem outro. É só isso. Talvez seja outro loiro que vai te valorizar, né? Mas isso você consegue como? Com conhecimento. Conhecimento, nessa área, você conhece como? Fazendo um trabalho como um profissional. Assim como a gente procura um dentista quando precisa cuidar dos dentes, procura um advogado quando você tem um problema jurídico, né? É só, eu brinco que é só mais um problema da vida adulta pra gente resolver e tem os profissionais pra isso, felizmente. Sim, faz todo sentido. Por exemplo, na nossa área, Ah, você tem o Canva, né? O Canva é clássico, né? Todo mundo sabe usar, sabe o que é, é muito difícil, o pessoal não sabe o que é. O Canva pra poder editar as imagens ali. Ótimo. Ah, então eu faço as minhas postagens. Legal. Mas assim, é diferente de você fazer a postagem e é diferente de um designer usando o Canva fazer suas postagens. Totalmente diferente. Porque o designer, ele estudou, ele sabe cor e tal, ele, por exemplo, vai fazer a sua paleta de cores ali da sua marca com base naquilo que você quer transmitir. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, é a diferença entre o profissional e a gente, que assim, a gente aprende pra usar de forma amadora e não tem o menor problema em relação a isso, mas é muito, muito melhor quando a gente tem a ajuda de um profissional. Com toda certeza. A gente ganha tempo. Você falou, a gente ganha tempo. Porque assim, eu não tenho que aprender isso. Eu vou ter alguém que vai ali, que vai analisar meu tom de pele, que vai me dar minha cartela de cores. Aí a gente vai procurar o estilo que eu quero ter, então as roupas que eu quero que vão servir, as que não vão tanto, vou ajustar o meu guarda-roupa. E depois é o dia a dia, né? Você vai mantendo aquilo no seu dia a dia, mas você tem consciência, né? Qual o estilo que eu quero passar? Perfeito. É isso mesmo. Você adquire essa consciência, esse conhecimento para um momento ali para definir tudo isso e aí adquire o conhecimento durante o processo de consultoria e dali para frente você vai, tudo flui melhor, né? Mas quando a gente não para para adquirir essa consciência, esse conhecimento, a gente vai estar sempre naquela agonia aí, reclamando, e por que não dá certo? E por que eu compro um monte de coisa e meu guarda-roupa não se conversa? Ah, porque toda hora eu não sei o que vestir ou eu uso sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Ah, eu não sou assim, eu continuo me sentindo insegura. Então, por que você não parou para tomar essa consciência de uma forma profissional? Imagina se toda vez que a gente precisasse tomar um medicamento, a gente precisasse estudar medicina para entender. E aplicar aquilo, né? Então, é o que você falou, procure sempre um profissional, né? Eu sempre falo isso, esse exemplo que você deu é fantástico, né? E é nítido você ver quem está ali com uma ajuda profissional, quem não está, mas depois o conhecimento é libertador, né? Vai fluir muito melhor na sua vida ali, sem dúvida. Com certeza, sim. Essa coisa de cuidar da imagem é algo recente também. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão olhando mais para isso, né? Existe uma tendência maior a se preocupar com isso. e faz todo sentido, porque é o que eu falei, eu vejo muitas pessoas que têm um conteúdo ótimo, só que a coisa não vai, assim, né? E às vezes a pessoa até vai. Você fala assim, nossa, o conteúdo engaja para caramba. Só que aí ela reclama que assim, pô, é o pessoal que vem, não é o pessoal que eu estou querendo atender, não é bem esse público, né? Eu queria atender um pessoal de um outro nível e tal. Só que aí é aquilo, são as pessoas que se conectam com você. Sim. com a sua linguagem, tanto verbal quanto não verbal, né? Com o que você está comunicando. É. A gente fala muito de imagem e pensa logo na aparência, né? Mas, na verdade, a nossa imagem é composta por três pilares. Aparência, comportamento e comunicação. Então, isso que você falou é fundamental. Como eu estou me comunicando, né? Para quem? A minha comunicação, a minha aparência e o meu comportamento estão alinhados com esse público que eu quero atingir. Então, é que você falou, até vai, mas não vem o público que ela queria. É. Comunicação. Como é que eu estou comunicando? E nós somos responsáveis pela nossa comunicação, né? Está nas nossas mãos, assim como a aparência, o comportamento. Então, isso é bastante importante, especialmente naquilo que você estava falando, né? Essa era de redes sociais, né? Exposição a todo momento, muito conteúdo. Então, como eu faço aquela pessoa me escolher nesse mundo de conteúdo, né? Tem ali conexão, identificação, nossa, o que ela fala, como ela fala, nossa, olha como ela se posiciona. Então, antes do conteúdo, chega, sim, a linguagem não verbal, com certeza. E aquilo que eu falei no começo, o tempo todo. O tempo todo, você está transmitindo ali através da sua linguagem não verbal, né? Então, como eu faço as pessoas quererem ouvir o que eu tenho para dizer? Aí entra a minha linguagem verbal, aí eu vou comunicar. Mas antes, eu já estou comunicando através da imagem e da forma como eu me comunico. Com certeza. Assim, tem, eu não lembro o nome dela agora, mas eu já vi alguns conteúdos, que é justamente, ela também consultora de imagem, e ela faz muito antes e depois dela mesma, assim. Ela faz, tipo, eu, né, normal aqui, sem maquiagem, sem nada, e aí, você prestaria atenção em mim, assim, e aí ela arrumada e tal. E aí você percebe, é um sentimento, né, que você tem. Então, você olha para uma pessoa que está ali, ah, no dia a dia, vou na padaria comprar pão. Vou ali, daquele jeito, comprar pão. E a pessoa que se arruma, não, aqui eu vou fazer uma reunião de negócios, aqui vou fazer conteúdo para a internet. Então, é um sentimento diferente, são sentimentos completamente diferentes. Então, não dá para misturar. Então, se eu gravar o meu vídeo de conteúdo da internet como se eu fosse para, na padaria comprar pão, eu vou ter um sentimento diferente. Muitas vezes, eu vou gerar um sentimento que não é o sentimento que eu quero gerar. Às vezes, de empoderamento, de passar, assim, é o que você falou, o seu cliente aqui, ele não tinha mais que explicar que ele era bem sucedido, né? Por quê? Porque o jeito que ele chegava, com a roupa que ele chegava, com o estilo dele, já deixava claro que ele era uma pessoa bem sucedida. Né? E é a mesma coisa. Então, hoje, assim, antigamente, você falava que você tinha cinco segundos para começar, oito, depois para cinco, agora a gente está falando dois. Exato. São dois segundos para a pessoa decidir se vai ver o seu conteúdo ou não. É isso. Dois segundos para ela decidir se vai ver o seu vídeo ou não. Uhum. Então, aproveitar bem esses dois segundos com a, tendo uma boa imagem, uma imagem impactante, pode fazer toda a diferença. Sim, é, o que você faz com essa informação, né? Se eu tenho só dois segundos, eu deixo para lá, e falo, ai, tá bom, desisto, não vou conseguir. ou pego isso e trabalho intencionalmente, né? A intenção faz toda a diferença. Quando a gente fala de imagem, é isso. A intenção faz toda a diferença. Então, quando você não pensa no assunto e faz de qualquer jeito, seu resultado vai ser um. Quando você faz intencionalmente, seu resultado, com certeza, é outro. Então, esse é o ponto que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas, ah, mas não preciso disso. Ah, isso é futilidade. Ah, quando eu abro a boca, eu me garanto, eu sei do que eu estou falando. Mas em dois segundos, como? Como você consegue a atenção de alguém em dois segundos? É ou não verbal? É a primeira... Não adianta. Vamos falar dela? Primeira impressão. Primeira impressão. É a que fica? Talvez não. Mas tem alguns estudos que falam que, se você não causa uma boa primeira impressão, depois você precisa de pelo menos oito novos encontros, oito novas oportunidades para mudar esse sentimento que você causou negativo na primeira impressão. E, às vezes, a gente tem novas outras oito oportunidades para tentar convencer alguém de que nós somos bons. Haja remarketing aí. É, então, às vezes, não temos, né? Então, é o que você falou, eu sei que em dois segundos eu tenho que passar, né, o meu recado. Como é que eu faço isso? Vamos trabalhar intencionalmente. A gente não é tempo de perder oportunidades, né? Não dá. Nesse mundo globalizado, nós temos que estar aí ligados e agindo de forma consciente o tempo todo. Sim, porque a gente começa a entender o não verbal é fundamental, a sua imagem, o seu primeiro gancho do que você vai falar. Então, tem que ser muito bem pensado. O que você vai falar ali naqueles dois segundos para fazer a pessoa, opa, deixa eu prestar atenção no que essa pessoa está falando. Então, se você junta isso, vai juntando as coisas, então, eu junto uma boa imagem, eu junto um bom gancho, a chance da pessoa prestar atenção no conteúdo é muito maior. Sim. Aí, é claro, um bom conteúdo, uma boa continuidade vai fazer com que ela chegue até o final do vídeo, que é exatamente o que a gente quer, porque vídeos virais é exatamente isso, né? Quanto mais pessoas chegam ao final do vídeo, significa que o vídeo é legal e mostra para a plataforma que, ou, esse vídeo é legal, vou mostrar para mais pessoas. Por quê? Porque a plataforma quer que a gente fique o mais tempo possível ali vendo o conteúdo. Ah, isso vocês entendem como ninguém, né? Então, faz todo, e é uma casadinha, então, se você gera um conteúdo que faz com que a pessoa fique na plataforma e veja o seu vídeo até o final, ou seja, esse é um bom, é um, é um, digamos assim, um termômetro para a plataforma entender que é um conteúdo bom. quantas mais pessoas verem até o final porque o conteúdo é bom. Então, se o conteúdo é bom, vou mostrar para mais pessoas porque mais pessoas vão ver e vão ficar na plataforma. Então, é uma casadinha de coisas. É, e gera esse desejo, né? Essa conexão, né? Eu falei, é a diferença de você ter que se vender o tempo todo ou chegar aquele momento que as pessoas querem te comprar, né? Sim, perfeito. Então, chegar nesse momento que você vira um, vou usar o objeto, mas acho que as pessoas vão entender, esse objeto de desejo, essa marca de desejo, que as pessoas vêm até você, né? Então, como tem tanta ferramenta hoje em dia, né? Para fazer isso. E se a gente for pensar, é tão mais fácil, né? Do que antigamente. É o que você falou antigamente, poxa, para divulgar um serviço, para divulgar seu conteúdo. Meu Deus, eu nem consigo mais imaginar como se fazia isso, né? E hoje está aí, você pode se mostrar para o mundo, né? E para o mundo mesmo, porque você pode atingir a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, é mais fácil, então, por que a gente não se apoderar dessas ferramentas, usar da forma correta, com intenção, né? E parar de se vender e querer ser comprado, né? Quando as pessoas entendem isso, faz muita diferença. Esse é o segredo, assim, inclusive, é o tema do meu livro que eu lancei na Amazon agora, recentemente, que é o marketing de autoridade, Como parar de vender e começar a ser comprado. Incrível! Que é trabalhar sua autoridade. e um dos pontos, assim, eu falo muito sobre conteúdo, né? Mas, assim, agora, a gente tem que falar sobre isso, que é a sua imagem, é o seu propósito, o que você quer passar e casar isso com a sua imagem, sua imagem. E, às vezes, porque, às vezes, você pode ter um excelente propósito, um excelente conteúdo, mas, se a sua imagem não está conversando com essas duas coisas, você pode estar ali patinando, pô, meu conteúdo não vai, as pessoas não engajam, não engajam, mas não é gente que eu quero que engaje. Por quê? Porque está faltando a imagem. E não é uma questão de ser superficial, porque tem muitas pessoas que pensam, ai, Nelson, gostaria de imagem, é só que é superficial, se preocupar só com imagem, a gente tem que se preocupar só com conteúdo. Gente, assim, se imagem não fosse importante, as pessoas não ficavam horas no TikTok olhando aqueles videozinhos ali, porque aquilo ali vicia. É. Né? Visual, né? É o visual. Se não fosse importante imagem, né? Não tinha esse movimento hoje de influencers que tem, né? de pessoas dizendo, eu quero ser influencer, eu quero trabalhar, eu quero influenciar pessoas, enfim. Então, às vezes, esse pode ser exatamente o elo perdido de um profissional, né? No caso, você que é advogada, e como você falou, tem muitos advogados, então pode ser o elo perdido desse advogado que, às vezes, ele, poxa, é um advogado, o cara é muito bom, mas a imagem dele não está passando isso. Está passando como se fosse um advogado de começo de carreira e ele é um cara que tem anos de experiência, que tem um escritório maravilhoso, aquela coisa incrível, só que aí você vai olhar e fala assim, nossa, é o seu Zé ali da esquina, né? Porque não passa. Sim. E essa expectativa das pessoas que eu falei, mas pensando no lado positivo, né? Não essa coisa de, ah, tenho que atender o que os outros querem. Não é isso. Passa aqui em você. Exato, porque, e a gente cria mesmo uma imagem na nossa cabeça, não cria? Então, assim, quando a gente vai falar assim, ah, hoje eu vou falar com o advogado, você já faz meio que na sua cabeça, né? O advogado, ele é assim, assim, assim. Diferente quando você fala assim, ah, eu vou, ah, hoje eu vou numa agência de marketing, né? Ah, o profissional de marketing, você já faz outra ideia, né? Então, ah, geralmente, é a pessoa mais criativa, né? Você não espera chegar numa agência de marketing e estar todo mundo trabalhando de terno, como você espera num escritório de advocacia. Então, é isso. Quando eu falo de expectativa das pessoas, é nisso, não é negativo. é que você vai buscar aquilo que te conecta com aquilo que o seu cérebro entende que é a figura daquele profissional, né? Então, eu não espero chegar num estúdio de tatuagem e ter lá um monte de gente falando baixo, né? De camisa, de calça social. Então, ao mesmo tempo que eu não espero chegar num consultório médico e tá o médico me atendendo de bermuda, camiseta de rock e chinelo. É. Dá vontade até de sair correndo, né? Você vai falar assim, meu Deus do céu, será que ele é médico mesmo? Será que ele é médico mesmo? Você duvida. Você duvida. Então, a gente precisa perder essa coisa que a gente tem de dizer, ah, eu não me visto pra agradar os outros. Não, de fato, você não tem que se vestir pra agradar os outros. Primeiro, você tem que agradar a você. Mas, se vista com aquilo que você quer conseguir, com o público que você quer atingir. da maneira que você estará confortável, mas passando o seu recado. É o que eu falo, pare de brigar contra, porque as pessoas vão continuar julgando, porque é o que eu falei no começo, é automático, as pessoas não controlam. a gente não controla isso. Então, para de brigar com isso e entenda e use isso ao seu favor. E, com certeza, o benefício é pra pessoa mesmo. Eu vou me sentir mais segura, eu vou me sentir mais confortável. Como que isso pode ser ruim? Não é ruim, só tem benefício. Olha só que interessante, a gente não fala de autoestima até agora. Porque a gente está falando, né? A gente está falando de imagem no sentido profissional. Sim. Só que tem esse fator autoestima. Sim, muito. Que você admite, ah, não, não, não. Mas você fala, você se olhar no espelho, você se sentir bem, você chegar no lugar e as pessoas te olharem de um jeito diferente. Você, assim, nossa, chegou o fulano, fulano, né? Passa o que eu esperava, né? Ah, advogado chegou terno ali, maravilhoso. Nossa, era o que eu estava esperando. Então, é diferente, né? Então, assim, a gente não falou de autoestima, mas tem esse fator autoestima que também explica, às vezes, muita coisa do profissional estar ali deprimido. Ah, nossa, eu não consigo cliente, minha coisa não anda. Tá, mas como que está, como que está a sua conversa com o seu cliente? Quando você faz uma reunião, qual é a sua energia com o seu cliente? Você está passando essa confiança ou você mesmo não está feliz com você? É, é. A autoestima é, faz toda a diferença, né? Na, na forma como você vai fazer tudo na vida, né? É o que você falou, muda a nossa energia, muda a nossa postura, muda como o outro vê a gente e aí aqui falando de mulher para mulher, né? A gente pode, né? A gente vai se entender como que as mulheres estão tendo que quebrar algumas coisas, algumas questões também quando fala de imagem, porque eu acho que você vai concordar comigo, eu tenho ouvido isso muito das minhas clientes, né? Essa coisa da masculinização da mulher para ela ocupar alguns espaços que eram extremamente masculinos, né? Então, como a gente precisou ir para um lado de quase que perder todo o feminino, né? Então, por que que surgiu os tailleurs, né? Então, a mulher no ambiente de trabalho, o homem tinha o terno, ela tinha que estar de taille, né? O vestido era quase uma coisa abdominável, só se fosse aquele vestido reto, né? Tubinho, linhas retas, né? Para quebrar essa coisa da feminidade, porque parecia que a mulher, ela só poderia ocupar determinados espaços se ela fosse masculina. E hoje, está tendo um resgate disso, né? Eu acho que todo mundo está entendendo que homem e mulher, na verdade, eles são diferentes. Alguns ambientes precisam também desse feminino. e como que eu moldo tudo isso, né? Porque eu tenho esses diversos papéis, né? Então, talvez a mulher seja mais acolhedora, então, a equipe vai, aquela determinada equipe precisa de alguém mais acolhedor. Então, tudo isso que a gente carrega, a gente vai refletindo na imagem. E aí, você fala assim, às vezes não é só o lado profissional. Então, como que aquela mulher, ela vai transparecer aquela maternidade, feminilidade, cuidado com as amigas, né? Com o marido, com a família, porque ela não é o tempo todo a CEO da empresa. Ela tem outro papel também. E aí, quanto a gente não está deixando as coisas muito rígidas para atender o profissional e esquecendo do outro lado. Quantos clientes que eu tenho que vêm para mim e falam assim, eu tenho uma festa no final de semana, eu abro meu guarda-roupa, só tenho roupa de trabalho. É verdade. A gente fala assim, eu falo, mas você só trabalha ela? Não, cadê os meus outros lados? Então, até nisso, a consultoria de imagem mudou um pouco, sabe? Porque antes tinha aquela coisa assim, ah, o meu estilo é X, é romântico, é casual, é esportivo. Hoje em dia, a gente fala de papéis e como você quer estar nesses papéis. Então, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou profissional e como que eu quero transitar em cada um desses papéis? Então, assim, consultora me ajuda, porque assim, eu quero parecer profissional, ética, confiável naquela reunião com aquele cliente super importante, mas eu quero parecer afetuosa, acolhedora, quando eu saio com a minha amiga. Então, nós somos únicos, mas nós somos diversos nos papéis que nós exercemos na vida. E a consultoria de imagem passou a olhar muito para isso, né? Então, hoje a gente tem um resultado muito legal, porque as pessoas acham que saíram das caixinhas, sabe? Eu falo, consultoria de imagem não é para colocar ninguém dentro de caixinhas, é para tirar das caixinhas, é para desabrochar, é para você olhar e falar assim, agora sou eu. E aí, automaticamente, sua autoestima melhora, seu autocuidado melhora. Eu tinha uma cliente muito engraçada, assim, na segunda sessão de consultoria, ela me mandou foto de manhã, ela falou assim, eu voltei a fazer meu skincare, eu não estava cuidando de mim, é um conjunto, hoje eu tive vontade de cuidar de mim. Quando a gente conversou e começou a explorar o que é importante para mim, o que eu gosto, como eu quero me ver, quando eu fiquei uma hora sentada de frente para um espelho para você fazer minha análise de cores, onde eu pude uma hora só olhar para mim, eu acordei hoje outra mulher, decidida a cuidar de mim. Então, até isso é muito legal, ela mesma falou assim, nossa, eu achava que era algo muito mais superficial, que a gente só ia ver roupa, e eu comecei a me enxergar de novo. Então, eu sempre falo, o meu trabalho não é sobre roupas, é sobre pessoas, e é isso que me faz feliz. Adoro receber feedbacks dessa parte prática, nossa, eu gasto menos tempo para me arrumar, nossa, o meu guarda-roupa agora se conversa, eu fiz uma mala de viagem, foi muito mais rápido, mas o feedback, que realmente deixa o coraçãozinho da consultora feliz é, hoje eu me senti muito segura, hoje eu arrasei na palestra, porque eu estava vestida de mim mesma, hoje eu recebi um elogio do meu marido que eu não ouvia há muito tempo, e foi muito bom. Então, esses feedbacks sobre as emoções que a consultoria de imagem traz para as pessoas, é realmente o que me faz mais feliz. é muito importante isso, você sentir o quanto e transformar a vida de uma pessoa, e é quase uma terapia, porque assim, você parar, olhar, ver suas cores, começar a pensar, é o que você falou, é o consciente, eu olhar para isso de forma consciente, olhar que, poxa, eu posso me mostrar mais bonita, poxa, esse cabelo está me valorizando, não está, essa cor está me valorizando, não, o que eu posso melhorar na minha maquiagem ali para me valorizar mais, me cuidar, cuidar da minha pele, você falou de skin care, eu lembrei da minha filha, minha filha tem nove, e assim, eu acho que isso de, eu me cuido bastante, e aí ela começou a se preocupar, porque ela já está naquela fase de pré-adolescente, começou a dar umas espinhazinhas, aí eu ensinei ela, olha, tem a gila verde que a gente pode usar, aí eu comprei água micelar, eu comecei a mostrar para ela, então assim, vai ter que fazer essa rotina todo dia, você lava o rosto, você passa água, aí você faz isso aqui uma vez por semana, e aí assim, agora ela já começou a se interessar por maquiagem, a maquiagem, o batom, então assim, você vê, e ela está gostando disso, você vê, ai, a gente vai sair, tá, então eu preciso me arrumar, então eu vou começar a arrumar o cabelo, aí começou com o cabelo, né, de hidratação e tal, então hoje assim, ela já tem toda a rotina, hidrata o meu cabelo, aí eu penteio, aí tem um produto, porque o cabelo dela é cacheado, aí a maquiagem, então assim, é muito legal ver, e ver o quanto ela fica feliz de fazer isso para ela, e é 100% para ela, não é para os outros, gente, é o que eu falo, é para ela, parem com esses estímulos, ah, eu vou me arrumar para os outros, não, é para você mesmo, isso é muito bom, e a gente fala muito de mulher, né, mas a gente não pode esquecer dos homens, sim, o homem geralmente assim, fica, ele acha que ele também não precisa, né, e gente, na verdade, é totalmente o contrário, tem muita coisa que o homem pode fazer para ele também olhar no espelho e ficar feliz, sim, e até porque eu até falo, né, as mulheres ainda tem mais truquezinhos aí, né, muda a cor de cabelo, passa uma maquiagem, usa um acessório, o homem está lá com a cara limpa, enfrentando o mundo, né, então muitas vezes você fala assim, ah, está usando barba agora, então vou deixar minha barba crescer, mas não é simples assim, né, tipo, ó, a barba tem que hidratar, tem que aparar, né, tem o melhor formato de barba para você, que talvez um profissional vai saber dizer, de novo, de acordo com o que você quer transmitir, né, uma barba pontuda transmite uma coisa, uma barba cheia transmite outra sensação, então eu fico bem feliz que os homens estão aderindo muito a esse mundo da costura de imagem, no começo era mais assim, eu atendia as mulheres, aí ela falava assim, ah, eu vou dar de presente para o meu marido isso, e aí eles vinham meio desconfiados, e agora eles estão procurando por eles mesmos, né, então eu acho bem bacana, assim, eu falo, homens, vocês estão aí de cara limpa enfrentando o mundo, então por que não saber a melhor cor que vai ficar para você, porque eu ainda disfarço com batom, mas você não tem que disfarçar. qual é a roupa mesmo, qual é a roupa que cerca ali o rosto, o chapéu, dependendo do lugar, o óculos, até o óculos, o formato do óculos. Com toda certeza, está direto ali no nosso rosto, imagina, o óculos é um acessório que está ali, falando a primeira coisa geralmente que as pessoas veem, então tudo, eu trato óculos nessa parte de acessórios, mas é talvez o mais importante, mas eu fico bem feliz que esse público masculino também está se interessando muito, entendeu que não é aquela coisa, ah, eu vou de qualquer jeito e tá bom, eles estão se interessando cada vez mais, os resultados são incríveis, bom, visto esse depoimento que eu trouxe do meu cliente que foi mais para o profissional, mais homens também querendo se cuidar, porque é o famoso tô na pista, né, porque eu falo, gente, até quando a gente está paquerando, a gente está transmitindo alguma coisa pela nossa imagem, né, a gente está se vendendo ali o tempo todo, né, então é bem bacana, o público está bem amplo, o assunto está sendo mais falado, então eu fico realmente muito feliz. Ah, é bom isso, e a gente vê que as pessoas que fazem ficam felizes também, porque começam a se sentir bem com elas mesmas, né? Sim, é isso. Isso, é muito legal. E aí, assim, falando de pessoas, né, tem tudo a ver, é entender que o seu trabalho é um trabalho também muito de, a sua divulgação é muito de relacionamento, né, embora a gente vê, a internet para você é legal, porque como o seu trabalho é visual, fica muito fácil de você, até nos antes e depois, nas dicas e tal, mas é uma coisa também muito de confiança, né, das pessoas falarem assim, olha, poxa, você, ah, alguém falar, nossa, eu queria transmitir uma outra coisa, eu queria me vestir melhor, e aí, ah, eu conheço uma pessoa, eu conheço a Karen, fala com ela que ela pode te ajudar. Sim, muito de confiança, muito de relacionamento, eu entro na casa das pessoas, né, eu abro as gavetas. Você abre as gavetas de calcinha da pessoa, né? Primeiro, eu abro as gavetas ali do coração, né, porque é quase, é o que você falou, o processo de identificação e definição e construção de imagem é quase que uma terapia, que eu falei, a gente vai parar e explorar algumas questões, às vezes, até delicados, que a pessoa nunca tinha parado para pensar. Depois, eu abro as gavetas mesmo, né, então, é muito de relacionamento, é muito de confiança, claro, tem divulgação nas redes sociais, mas o canal Indicação ainda, eu posso te falar que, nossa, chega a ser, acho que 80%, dos meus clientes, porque é isso, você faz um bom trabalho e as pessoas veem e aí uma indica para outra e elas geralmente querem pôr indicação, né, porque tem essa coisa da conexão, né, então, é muito, eu acho muito difícil, assim, eu não sei se eu contrataria uma consultora de imagem, por exemplo, só pela internet, sabe, eu não sei, eu acho que eu buscaria mais informações sobre ela, então, eu acho que tem isso que você falou, né, a gente constrói autoridade lá nas redes sociais e aí você consegue, vai assistir vídeo, vai ver conteúdo, você sabe o que aquela pessoa conhece, aí geralmente a gente vai fazer o quê? Vai ver avaliação, né, no Google, vai ver o que as pessoas estão falando dela, então, se você não tem ninguém para te indicar, você vai por esses caminhos, mas você ainda sempre busca algo além, né, mas a indicação, relacionamento faz realmente toda a diferença. E como é que funciona, no caso, o BNI para você? Como é que o BNI te ajuda no seu negócio? Ai, BNI, acho que é um divisor de águas na vida do empresário, porque é uma conexão muito forte em todos os aspectos, sabe, não é só referência, não é só venda, tem, você aprende diariamente como viver empresário, porque ali é um grupo onde todo mundo tem as mesmas dores, e você pode trocar e compartilhar sem medo, sabe, de abrir sua coisa, falar, ai, não vou me mostrar fragilizado, né, não, ali é um ambiente de muita confiança, então, isso não acontece, você confia no outro que está do seu lado, tanto para ele te ajudar com o seu negócio, como para você indicar aquele profissional para a sua rede de contatos, porque é uma pessoa realmente de confiança, é realmente um especialista, então, o BNI, como grupo de networking, na minha vida, certamente, foi um divisor de águas. Nossa, é, a gente também, a gente gosta muito, assim, porque não é, não é só o networking profissional, não é só o método, mas é a educação também, né, o quanto a gente aprende sobre o que realmente é fazer networking, né, e eu falo, para mim, é muito importante, porque eu sou aquela pessoa, assim, mais, 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 introspectiva, relacionamento, sempre foi um desafio para mim, né, então, não sou aquela pessoa que tem várias amizades, né, ter aquelas pessoas que eu tenho amizade há anos e tal, e aí, é difícil para quem tem esse perfil fazer networking, né, como é que eu começo essa conversa, eu não conheço, e o BNI foi justamente assim, aprender a, como começar uma conversa, como começar um relacionamento, então, assim, quem vê eu apresentando vários episódios aqui, fala assim, o que? Você é introvertida? Mas eu sou introvertida, é verdade, gente, é verdade, eu sou introvertida, mas eu aprendi, né, a como usar essa introversão, e o BNI foi fundamental, né, eu fui presidente de um grupo durante um ano, no online, então, assim, foi uma experiência sensacional, eu, assim, para mim, foi uma virada de chave, é, nossa, muito grande, e a gente se, a gente tem essas oportunidades de se desenvolver, é, desenvolver habilidades que você, como empresário, você não desenvolveria porque você não está numa empresa que você, de repente, vai ter essa oportunidade de ser uma pessoa que vai guiar um grupo, e tal, mas no BNI você tem, você pode estar ali, você desenvolve várias habilidades, você relaciona com várias pessoas, aprende muito, então, assim, tem inúmeras possibilidades para, inúmeros motivos para a gente fazer parte de um grupo do BNI, né? Você aprende tanto pelo conteúdo de conhecimento que eles disponibilizam, né, como nesses relacionamentos que foi que você falou, então, eu tenho ali empresários que são feras em planejamento financeiro, eu não sou, então, eu vou ali e ele vai compartilhar comigo essa troca de experiências, então, você falou, nem sempre na empresa a gente tem com quem trocar experiências, eu sou sozinha, então, um exemplo, né, eu posso falar com o meu marido, eu posso falar com a minha amiga, mas não é a mesma coisa, ali tem uma rede muito forte de relacionamento mesmo, com um genuíno interesse de fazer pelo outro, sabe? Porque fazendo pelo outro você também recebe, então, é um ambiente fantástico mesmo, eu sou fã e também aprendi a fazer networking no BNI, viu? Imagina, advogada, toda técnica, mercado corporativo, eu falo que eu aprendi e continuo aprendendo a fazer networking, que é uma ferramenta incrível para qualquer negócio, acho que networking é a vida de qualquer negócio, aprendi e continuo aprendendo lá no BNI. Ah, sensacional, por isso que, assim, aquela coisa, né, que quando o bichinho do BNI pica, é verdade, é verdade, a gente indica para todo mundo mesmo, né? o que é bom a gente quer compartilhar, né? Com certeza, então, eu vou pedir para você fazer o seu pitch, agora é o seu desafio, olhando para aquela câmera. Tá bom, vamos lá, tem um tempinho de concentração ou é assim? Não, pode se concentrar. Vou até tomar uma unha. Não precisa ter em 30 segundos. Não. Não, não tem outra dúvida. Sou Karen Leal, consultora de imagem, eu sou especialista em investir com estratégia quem quer melhorar a sua comunicação não verbal, que é uma ferramenta fundamental nos tempos de hoje. Então, se você quer agregar valor à sua imagem, com certeza, nós temos muito para conversar e eu posso te ajudar. Pode ser assim curtinho? Pode, tá ótimo. E me conta, Karen, quem está assistindo aqui gostou, fala, poxa, eu quero fazer, né? Eu quero entender melhor, eu quero falar com a Karen. Como que ela te encontra? Qual que é o seu Instagram, o seu site? O jeito mais fácil de falar comigo é no meu Instagram, então é o arroba Karen Leal underline consultoria de imagem. É Karen com K ou com C? Com K, N de navio no final. Tá. Então, arroba Karen Leal underline consultoria de imagem. Lá tem os meus conteúdos, então a gente pode se conectar por lá, pode me chamar, eu respondo todos os directs, tiro todas as dúvidas e é o melhor canal para me encontrar. Muito legal. Olha, obrigada por ter aceito o convite, foi uma conversa ótima, nossa, é muito legal, a gente aprende muito, né? E assim, eu espero que o pessoal também tenha entendido isso, o quanto é importante quebrar um pouco desses paradigmas que as pessoas têm sobre consultoria de imagem, né? E pensar realmente que isso é um investimento, né? Investimento para a vida, para o negócio, enfim. Investimento em você. Eu que agradeço, muito feliz por esse bate-papo, realmente foi uma delícia. Você tem esse dom mesmo da comunicação e deixar a gente muito à vontade e falar sobre um assunto que eu amo, né? Então, foi muito bom esse tempinho, eu espero que realmente faça as pessoas se despertarem para esse mundo fantástico que é a consultoria de imagem. Muito obrigada mesmo por esse espaço. Eu que agradeço. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Conteúdo excelente. Então, assim, pessoal, procure a Karen, faça ali uma consultoria, você não vai se arrepender, vai mudar muito o seu jogo, vai mudar muito a sua segurança para fazer as coisas. É assim, faz diferença mesmo, tá? E assim, não é uma coisa de ser superficial, de gente superficial, gente. É uma necessidade hoje, porque hoje a gente precisa aprender a ser comprado, né? Muito mais do que vender, realmente aprender a ser comprado. E a sua imagem é essencial para isso, tá? Então, procure, vai fazer toda a diferença para você, tá? E aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa saber disso, curte esse vídeo, tá? E eu agradeço muito por ter você aqui até agora, tá bom? Espero você nos próximos. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto